Olá amigos, estou aqui para mais um vídeo, vamos falar aqui desse formulário aqui, você vai ganhar 2.200, tá, Tron, ok, para fazer uns trabalhos, tá, primeiramente você vai ter que baixar a carteira deles, tá, que é essa aqui, ó, vai ter que vir aqui, vou deixar o link para vocês, baixar a carteira, tá, aí vocês vão baixar, salvar a carteira, vou deixar o linkzinho, e vai colocá-la aqui já, ó, tá, aí vocês vão vir aqui, depois de baixar ela, você vai fazer todo o procedimento para chegar até aqui, nessa página conta aqui, tá, é só seguir os passos, colocar o endereço de e-mail, seguir aqui, ó, aí coloca sim, seguir, compartilhei no link, no airdrop aqui, tá vendo, sim, aí tu bota compreendo, carteira, tu bota aqui, ó, seguir aqui no Instagram, aí tu bota que seguiu, tu bota aqui, ó, envia data de dados, né, seguir aqui no Twitter, aí tu coloca, certo, seguir, twittar, gostar e comentar, digite seu nome no Instagram, tá, aqui também, ó, aí tu bota, já se juntei, regedit, mesma coisa, sim, grupo oficial dele do médio, sim, Facebook, ó, tu coloca, teu nome completo, tá vendo, ó, gostar aqui, tu vai aqui, ó, eu, 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 eu segui, que eu fiz isso aqui, ó, nessa página aqui, ó, me inscrevi, né, aí entrei, aí fiz aqui, ó, segui e dei um dedão aqui, aí é com vocês, cada um faz como quer, né, eu fiz isso aqui, e sim, gostar, aí aqui, ó, digite seu nome no usuário do Twitter, se juntar aqui nesse aqui do YouTube, tá vendo, eu não sei comentar, nem, né, isso aqui curtir também não sei, que por favor junte ao canal, aí me juntei no Telegram, fiz, fiz, clica, né, aqui, juntei ao chat, aí sim, e enviar, tá, aí não esqueça, tá, de salvar a carteira, eu vou deixar o link, pra vocês salvar a carteira, é tudo bonitinho, tá ok? Bom, é isso, tá, agradeço a todos, e fui. Bom, é isso, tá, agradeço a todos, e fui. Bom, é isso, tá, agradeço a todos, e fui.